Ele vem Ele vem O rei dos reis O senhor dos senhores O cavaleiro com o cavalo branco O senhor dos senhores O que anda no meio Do sete castiças de ouro Ele vem cavalo branco nos montes Com seus pés de latão relacente Tem os olhos de fogo e voz de tobão Vem marchando com seus cavaleiros Arborando a sua bandeira Tem o setor de ouro e a espada Ele vem no vestido de frango Ele é santo, ele é santo, ele é santo Eu já posso ouvir os seus passos aqui Ele vem coroado de glória É agora, é agora, é agora Que o chão vai tremer e o céu vai servir O chão vai tremer O céu vai servir Os anjos de Deus vão vencer se subir O chão vai tremer O céu vai servir Os anjos de Deus vão vencer se subir O chão vai tremer O chão vai tremer O chão vai tremer O chão vai tremer O chão vai se abrir O chão vai tremer Os anjos de Deus vão vencer Os anjos de Deus vão vencer Ele fica voltando pelos montes, com seus pés lá tão presente Tem o sol de fogo, imposto e trovão Vem marchando aos seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira Tem o setor de olho e a espalha nas mãos Ele vem no tecido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo Eu já posso ouvir os seus passos aqui Ele vem coroado de glória, é glória, é glória, é glória E o chão vai tremer e o céu vai sofrer O chão vai sofrer O céu vai sofrer Os sonhos de Deus vão ser deslumir O céu vai sofrer O céu vai sofrer Os sonhos de Deus vão ser deslumir Senhor, dois exércitos é o seu nome O céu vai sofrer O céu vai sofrer O céu vai sofrer O céu vai querer O céu vai ser ouvido Os anjos viveu, vamos ver O céu vai ser ouvido O céu vai ser ouvido